Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Quem é que nunca recebeu essas notícias falsas que percorrem as redes sociais aos montes e todos os dias? Eu recebo praticamente todo dia. Alguém manda uma mensagem com uma declaração do juiz Moro mandando prender o ex-presidente Lula ou com uma informação de que eu ganhei. Se eu clicar naquele site, eu vou ganhar um presente de uma loja de cosméticos como Boticário, Natura e tantas outras. E vai por aí afora. Até planos de saúde estão dando nessas promoções milagrosas que circulam nas redes sociais. E aí muita gente percebe que isso é golpe. Mas muitas pessoas acabam repassando isso, multiplicando essa informação e não se deu conta de que isso é uma notícia falsa, o que chamam de fake news, ou muito mais perigoso ainda. São vírus ou sites oportunistas que depois pegam todos os seus dados. Pois bem, existem algumas maneiras de verificar se essa notícia é ou não verdadeira antes que você faça a bobagem de clicar e disparar para todos os seus contatos. Uma delas é observar a redação desse texto que chegou até você com essa promoção ou com uma notícia como a que eu recebi recentemente de que celulares eletroeletrônicos todos explodiriam entre meia-noite e três da manhã por causa de uma explosão cósmica. Pois é. E a fonte, diziam, era a NASA. Se você consultar os sites que foram citados ali naquela nota, naquela mensagem que você recebeu, talvez você já aí descubra que nada disso existe. Outra forma de você verificar se isso é verdade ou não é você entrar nos sites, nesses principais sites de notícias que existem aos montes, as grandes emissoras de TV, os grandes jornais, e tenta descobrir nesses sites de busca também se aquela manchete existe de fato. Muitas vezes, 99,9% das vezes, você descobre que sim, é falso, é um golpe. E a outra forma é acessar alguns sites que existem, que tem como trabalho justamente desmentir essas falsas publicações. Nós já mostramos aqui no Simples Assim, que é fácil você fazer essa verificação. Tem um site chamado boatos.org, eu gosto desse site, eu sempre acesso, e ali você descobre todas as notícias falsas. Essa notícia da explosão cósmica, por exemplo, eu recebi há uma semana. E essa notícia já foi desmentida várias vezes. Tem notícias, tem alguns relatos de desmentido desde 2010, de novo em 2012, e assim sucessivamente elas vão aparecendo de quando em quando. Então preste atenção, antes de multiplicar o que pode ser uma grande mentira, ou ainda algum site perigoso, verifique. É simples assim. Programa Simples Assim. Apoio. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho.